Ô Marcelo Juli, mas é sua patrão, sucesso aí E pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Johnny Tales, na pesadinha do faro Eu tô pegando um currículo de rabariga O cabaré é organizado, eu vou montar Tudo certinho com carteira assinada Tudo bem remunerado, é pra soltar não reclamar Não se preocupe com jornada de trabalho Na minha empresa que não tem exploração Que ganha trabalha só no final de semana Comendo churrasco e cana na frente do paredão Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Pode trazer rapariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada O nome dela é Júnior, cara de choro! Tamo junto, parceiro! Eu tô pegando currículo de rabariga O cabaré organizado eu vou montar Tudo certinho com carteira assinada Tudo bem remunerado pra as frutas não reclamar Não se preocupe com jornada de trabalho Da minha empresa que não tem exploração Quem já trabalha só no final de semana Comendo churrasco e cana na frente do paredão Pode trazer rabariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Pode trazer rabariga, pode trazer de carrada Eu tô montando um cabaré de carteira assinada Amén